Pegue seu dinheiro e suma daqui. Olha, eu vou te contar uma história aqui no Bom Dia Jesus, que talvez você não saiba, mas vou te contar, está aqui relatado no livro de Atos, no capítulo 8. É a história de Simão, um mago. Ele, lá em Samaria, fazia muita mágica. Ele era feiticeiro e ele impressionava tanto ricos quanto pobres, homens e mulheres, do mais culto ao mais ignorante. Por muito tempo ele enganou muita gente. Até que apareceu Felipe e Felipe começou a pregar o evangelho. Muitos creram em Felipe e foram batizados. Só que eles não haviam recebido o Espírito Santo. Tem muita gente que é batizada, mas não tem o Espírito Santo. Você sabe disso. Batizada nas águas, mas não receberam o Espírito Santo. Até que Pedro e João são enviados a Samaria, porque receberam a notícia de que o evangelho estava prosperando entre os samaritanos. E eles foram lá pregar o evangelho. E entre os batizados estava esse Simão, que começou a acompanhar Felipe. Onde Felipe ia, fazia os milagres, os sinais pelo poder de Deus. Ele estava ali acompanhando e maravilhado. Quando Pedro e João chegaram, perceberam que não haviam recebido o Espírito Santo. Impuseram as mãos. As pessoas começaram a receber o Espírito Santo. E aí sabe o que Simão falou? Veja, teoricamente ele já era convertido, né? Já tinha sido batizado, etc. Aí olha só o que Simão, o mago, disse para eles. Vendo Simão, que o Espírito era dado com a imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse, Dê-me também este poder, para que a pessoa sobre a quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu, Pereça você com o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com o dinheiro? Simão era um adorador do dinheiro. Tudo na vida dele era dinheiro. E talvez esse seja o seu problema. Na Bíblia, o Deus do dinheiro é chamado de mamão. E Jesus Cristo disse, Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai amar a Deus ou ao dinheiro. Tem gente que mata e morre pelo dinheiro. Abandona os filhos pelo dinheiro. Abandona a família pelo dinheiro. Rouba pelo dinheiro. O dinheiro, o apóstolo Paulo disse, É a raiz de todos os males. E Simão, ele achava como, para ele, dinheiro era uma coisa muito importante. Ele queria oferecer algo muito importante para receber algo muito valioso. Entendeu? Tem uma frase que diz assim, Muito custa aquilo que muito vale. Como ele via que o Espírito Santo era algo muito valioso, Ele ofereceu algo que era importante para ele. Que era dinheiro. E Pedro disse assim, Você acha que você pode comprar ao favor de Deus com dinheiro? Você sabe que todas as manhãs aqui eu coloco a chave Pix, né? Para fazer uma oferta, uma doação. Para fazer alguma coisa nesse sentido e nos ajudar a pregar o Evangelho. Mas se você me acompanha aqui todas as manhãs, você sabe que eu digo isso. Sempre digo isso. Se você pensa que você vai alcançar uma benção, um milagre, uma resposta de oração, porque você manda um Pix para esse ministério, Desculpa, você está completamente equivocado. E esse dinheiro passa a ser uma maldição para você. Deus não se compra e não se venda. Não se vende. Nunca queira comprar um Deus que não tem falta de nada. Você acha que Deus precisa do teu dinheiro? Do meu dinheiro? Você acha que Deus tem algum facinho por dinheiro? Você acha que Deus precisa do teu dízimo? Você acha? Você acha que no céu Deus usa a cédula, dinheiro? Não, né? Claro que não. Agora, os apóstolos, eles recebiam muitas doações. Nicodemos, que era um homem riquíssimo, inclusive morreu pobre, porque usou toda a sua riqueza para financiar a pregação do Evangelho. Quando você faz uma oferta na sua igreja, quando você devolve o dízimo aí na sua igreja, quando você faz uma oferta para esse ministério, quando você faz isso, você está agradecendo a Deus e obedecendo a Deus. Não tem nada a ver com bênção. As bênçãos, Deus oferece gratuitamente para você. Não pense que tem barganha, que tem escambo, onde você oferta mais, recebe mais bênção. Não oferta, não recebe bênção. Se você nunca ofertar para esse ministério, para qualquer outro, Deus vai continuar te amando, Deus vai continuar te abençoando, Deus vai continuar querendo te salvar. Ele é teu criador, teu protetor, teu salvador. Você entende isso? Quando eu, Ivan, vou à igreja e eu entrego a minha oferta ao Senhor, eu entrego ao Senhor como gratidão. Eu não estou lá entregando um dinheiro para receber uma bênção, não. Simão achou que ele podia comprar Deus com o dinheiro. Aquele dinheiro era para a sua própria maldição, para a sua própria destruição. É o que o texto bíblico diz. O verso 21 do capítulo 8 diz assim, Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se de sua maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Não queira comprar Deus com o seu dízimo. Não queira dizer assim, Não, mas eu, olha só, eu peguei o meu dinheiro e ajudei uma pessoa carente. Como eu sou bom? Não, você não é bom, nem eu. Tem gente que ajuda pessoas e sai espalhando para o planeta Terra, porque ele precisa dizer, Vejam como eu sou bom, vejam como eu sou generoso. Não, aquilo que a mão direita dá, a mão esquerda não sabe. A oferta a gente faz no silêncio. Então, quando a gente faz uma doação para a pregação do Evangelho, a gente está fazendo isso por amor a pessoas que a gente nem conhece. A gente está agradecendo a Deus, dizendo assim, O Senhor tem me dado tanto, eu vou devolver um pouco ao Senhor, de tanto que o Senhor tem me dado, eu vou ajudar, o Evangelho transformou a minha vida, eu vou devolver um pouco do meu recurso, para que outras pessoas sejam alcançadas do jeito que o Evangelho me alcançou. É assim que eu faço, e é assim que você deve fazer. Não seja como Simão, coração preso em pecado, em amargura. Certo? Então, querido, eu vou colocar a chave Pix, mas cuidado, hein? Cuidado. A chave Pix está aqui, ministérivansaraiba.gmail.com Mas cuidado. A sua doação, a sua oferta, a sua participação, é gratidão a Deus, é honra e glória a Deus, é obediência a Deus, mas não é para alcançar nenhuma bênção, porque isso Deus te dá gratuitamente. Gratuitamente Ele vai responder você. Pode ficar tranquilo. Deus te ama, Deus quer o teu bem, você não precisa colocar dinheiro na história. Entendeu? Espero que sim. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar. Que Deus te proteja, que você aprenda a ofertar, de todo o coração. Vamos juntos orar. bondoso Pai que estás nos céus, por favor, tira de nós o amor ao dinheiro. Há muitas pessoas ricas que estão retendo aquilo que elas deveriam distribuir. O Senhor sempre está disposto a multiplicar aquilo que nós estamos dispostos a dividir. Pai, dá-nos um coração generoso, mas que possamos ofertar da maneira certa, do jeito correto, com as intenções verdadeiras e não com qualquer interesse subjetivo em nós. Pai, por favor, tenha misericórdia. Por favor, cuida de nós em cada detalhe da nossa vida. Ajude-nos a sermos santos como o Senhor é santo. Ajude-nos a vivermos o céu já aqui na terra e que o teu reino nasça em cada coração aqui. Entregamos nossa vida em tuas mãos, em nome e por amor de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, Deus é a sua força e fortaleza e é Ele quem desembarassa perfeitamente o seu caminho. Amém.